Falar de casos em que as pessoas estão a ser claramente abusivas e têm uma câmara Claramente assim, sim, e que estão a ser abusivas com uma câmara Pois é isso Ou aquilo está normalizado e não há punição, ou punição não é suficiente Ou ele pensa que isto tem nada especial Ou está normalizado o comportamento Ou estou a fazer isto, tenho uma bodycam ou sempre, não estou a fazer nada especial Agora tirem o meu bodycam dessa pessoa Mano, e o tipo da... Borram-se todos Num dos primeiros episódios do podcast Tu perguntaste-me qual é que era o meu superpoder em sociedade Ou uma coisa assim, eu disse logo isso É ter um entendimento básico Um entendimento básico da lei E saber... Como é que tipo... Como é que a polícia... Pá, eu não estou a dizer aqui foco da polícia, nem há cabra, nem essas coisas Mas como é que a polícia... Outra vez eu casquei nos padres Como é que a polícia tipo... E depois as pessoas protegem os cabrões uns aos outros Como todas as instituições... Como todos os membros de instituições protegem Tipo... Eu e o Bessa até mencionámos aqui, não sei se tu já reparaste Que agora na Baixa do Porto tens placas a dizer Local vigiado, local não vigiado O que é que é a tua sensação sobre o facto de teres câmaras Na Baixa do Porto, em vários locais A vigiarem-te A vigiarem-nos Se estás a abrir a porta Se estás a abrir uma porta muito grande A que possas ter um controle muito maior Sobre a população Concordo Mal usado, é péssimo O Estado Novo nunca teria funcionado Se não tivesse um Estado... Quem fala do Estado Novo Fala do nazismo Fala do fascismo Fala dos regimes autocráticos Que acho que todos concordamos Sem questão Que não são benéficos para a sociedade Correto? Ditaduras? Nós estamos a favor Posso assumir aqui? Sim, sim, sim Estou a gostar de ver, Castro Estou a gostar de ver que Voltaste a estar mais ativo no Instagram Voltei, voltei, voltei Eu senti a falta da tua criança Gosto de ver a tua expressão Comecei a trabalhar em casa E toma cá para o meu trabalho Está dentro, vejo, vejo Tenho tempo agora para a criação Porque é uma coisa importante Tempo Pá O tempo Tempo, mano É o recurso mais importante que temos, não é? É o recurso mais valioso Tempo Tempo para viver Tempo para estar vivo Tempo para fazer o que te interessar Tempo para contribuir para a sociedade Quem olha para as sociedades tem que gerir o tempo alheio Não é? Tipo o SNS do episódio passado Exato Não, mas tempo é um recurso fudido, mano É o maior recurso, é o maior recurso É o mais precioso É verdade Não interessa como começa Desinteressante Quando acaba Uma conversa que, a correr bem Não chegará a lado nenhum O meu nome é Francisco Paes Rodrigues À minha esquerda Castro E atrás das câmaras Beça E estamos aqui com, para quem nos vê O mesmo outfit da semana passada Porque essa conversa terminou há cerca de 5 minutos Depois de rápida pausa, cá estamos Acho que Não acho Sei Que por esta dedicação Merecemos apoio Mais do que os 1.365 likes que pediste há 7 minutos atrás, Castro Peço 3.527 Isso E todo o tipo de apoios digitais Na forma de comentários, partilhas E word to mouth E temos Patreon, Discord Isso E essas coisas todas Os links estão na descrição E vocês sabem Exatamente E o que é que trouxe hoje aqui, Francisco? Bem, a mim não trouxe propriamente nada Trouxe-me a tua Chelsea, a companhia E pelos vistos A companhia que tens recebido De vídeos de police cams É isso? Adoro 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 Imagina, eu tenho fases da minha vida em que ando Ah pá, ou é haver mais merdas tipo serial killers Tipo coisas de cultos Mas neste momento da minha vida Que eu nunca tinha entrado por esse universo Tão bonito das police cams Acho que é assim o teor Um fácil desse Ok, estás a falar daquelas câmaras que estão Alujadas Exato No peito No peito dos polícias Exatamente Nunca vi isso também dos carros, por exemplo Já vi dos carros Já vi dos carros Mas da polícia Imagina, carros é fixe pelo Mas há uma diferença cultural grande Depois dos carros, pelo menos quando apareceram Era mais na Rússia Isto é mais americano São americanos, sim Não sei se alguma vez vi em portugueses, por exemplo Mas também eu vou dizer uma coisa Os Estados Unidos é um país degradante Permita este tipo de interações Que eu não imagino que cá possa existir A este nível tão São culturas diferentes Já lá exploraremos A piada vai ser essa Diz-me lá É assim Eu Antes de começar isto Eu vi um Ontem estava a ver Por isso é que foi um dos temas Que eu gostava de trazer para aqui Como o pessoal diz que Pá, hoje em dia metemos todas as nossas redes sociais São uma merda Estás a ver? E estamos a expor cada vez mais a nossa vida Houve um gajo que chama-se Eu não sei se conhece este caso É um caso muito conhecido É um gajo chamado Alex Murder Não Pronto, foi condenado este ano Esse bacano O que aconteceu? Era Era advogado O pai dele era advogado O avô dele era advogado Tipo, de uma das maiores famílias de advogados dos Estados Unidos Acho que o avô dele trabalhou Por o caso do O.J. Simpson Tipo, uma família de advogados não baixa É mais alta Tinha uma firma Tipo Sabes a cidade onde estava assediada a firma? Pergas muito tempo com isso É a Carolina Sul A região do Low Country Pronto Tenho aqui os dados E então o que aconteceu? O bacano Estava a ser julgado por Ia ser julgado por Porque o filho dele Matou uma gaja Andada a barco beba Então ele ia ser julgado Porque havia lá umas cenas muito cheias no barco Estás a ver? Então ele sabia que tinha que apresentar as contas ao tribunal Ele como tinha roubado sócios A empresa Melhores amigos Estás a ver que trabalhavam para ele Ele sabia que ia estar falido A nível de fraude fiscal E então Como ele era advogado Da elite O que é que ele pensou? Eu vou matar a minha família O meu filho e a minha mulher E vou aqui fazer isto de forma a nunca ser aqui apanhado Porque eu percebo a lei Qual era a motivação dele para... Porquê? Porque Eu não sei as datas corretas Mas dia 3 do 10 Ele tinha que se apresentar em tribunal A família morreu 3 dias antes Então ele não tinha que se apresentar em tribunal E até o caso Para ele não se apresentar em tribunal Ele matou A mulher e o filho Ele matou Não planeou Ele fê-lo Não, ele planeou tudo Ao milímetro Estás a ver? E aconteceu E aconteceu Matou a mulher e o filho A mulher já estava Já não viviam juntos Estás a ver Mas eram casados ainda Mas já estavam assim meio separados Disse à mulher para vir lá a casa A mãe dele sofria de Alzheimer Perfeito Estás a ver o que ele disse Que feita com a mãe Tudo estava, mano Tudo bateu certo Chegas lá à polícia O gajo a chorar Porque aquilo é bodycam Estás a ver? O gajo de facto chorou E tu devias aquilo dizer Ah, ok Tu entraste nesta história Por via da bodycam do polícia Que foi fazer a visita Sim, do polícia E depois como aquilo é Toda uma narrativa criada Pelo gajo que faz o vídeo no YouTube Também depois há as bodycams Que não são bodycams Dos inquéritos Ok Isso também é público Ah, certo, certo, certo Então tu vês tipo Quando ele foi apanhado Bodycams Depois bodycams dele no inquérito Tudo perfeito Atenção, o gajo pensou ao milímetro Chamadas Às horas que ia fazer chamadas Claro, só perceber, sim Depois foi logo Chamou logo o advogado Para estar no carro O advogado da firma dele Ou seja Tudo ali perfeito Nunca ia ser apanhado O crime perfeito O crime perfeito O crime perfeito Pelo época que estás a andar Já percebi que não vai ser Porquê que não foi perfeito? Porquê que não foi perfeito? Porque o gajo disse que De horário X Horário Y Das 8 às 9 Tinha ido visitar a mãe Mãe essa que sofria de Alzheimer Se a mãe dissesse que ele não tinha ido visitar Bro, tu sofres de Alzheimer Certo Perdi-a-lhe completamente Sim, sim, sim O que é que acontece? O filho dele Estás a ver o Adam Acho eu Não interessa Andava a falar com a Shorty Pelo Snapchat Minutos antes Tipo 3, 4 minutos Quando o pai teoricamente devia estar Na avó E ele mandou Um Snapchat Para a chavala Snapchat esse Que aparece o pé Atrasar os berros com ele Já tipo Sun where are E estás a ver Tipo Já tipo Que foi minutos antes De levar o balazes nos cornos O chavala Ok Depois isso Como foi para o Snapchat Não foi Foi enviado Ficou nas Nas Ou seja Ficou só nos Snapchat Não enviou Nos rascunhos Pronto A polícia apanhou Esse gajo foi preso Por causa do Snapchat Ok De um vídeo que nunca foi enviado Por isso é que o Wast Tipo só diz Para nunca andamos a mostrar Tudo a toda a gente Bro Porque não Mano se tu andas a mostrar Tudo a toda a gente A partir deste caso Mostrem tudo a toda a gente Não mas é isso Tipo o gajo foi apanhado Por causa disso E agora vamos Às merdas que o Wast Que é mesmo fascinante Nestas coisas que é O povo americano Usou muito a cena Na primeira Amendment Estás a ver? Isto defende isto Força Amendment Força Amendment Second Estás a ver Defende isto tudo Mas é como tu dizeres Que é constitucionalmente Consagrado A tua legislação É que é muito mais Digamos que fechada Determina muito mais Aquilo que podes ou não fazer Olha tem a ver Com a conversa Que tivemos Sim mas por exemplo Nós cara não causámos Muito essa coisa De ai no Ai no o que é? Coisa Diz isto O racista Ele não pode ser racista Aquele partido Não pode existir Porque é contra valores Que estão na constituição Não dizes? É muito semelhante Num ordenamento jurídico E numa cultura Completamente distintas Ok mas por exemplo First Amendment É tipo a liberdade de expressão Acho que é o que é Sim Pronto E eles estão sempre lá Dizer essa merda Estás a ver? Nós cá não dizemos isto Nós não dizemos E na lei existe isto Nós podemos dizer isto Mas tu tens coisas muito semelhantes A essas Temos Quando eles dizem Plead the fifth Também tens cá Tu podes dizer que não queres falar Para não te incriminar Mas nós Plead the fifth Ficares em silêncio O motivo da existência disso No sistema judicial É que tu Não Não sejas Obrigado a incriminar Podes ficar calado Mas não tens que responder A nenhuma questão? Não Sem tribunal Se achares que o que vais dizer Vai-te incriminar Não, não Tu não tens Não és obrigado Ok Tu se estives a ser julgado Ou seja, és réu Não tens que Não tens que Responder a nada Agora é aquela velha história Se tu for testemunha Tens Ok Ok Estou a perceber Se for testemunha Não te podes incriminar Mas é aquela velha história Se és tão Inocente Inocente Porquê que não contas? Porquê que não falas? Esses já são Mas isso é aquelas intercessões Certo Mas continua Certo Tem isso Tu claramente Atenção Eu vi tipo E anda À vontade Já vi para aí 40 vídeos Estás a ver Desde a semana Que passou para esta semana Desses vídeos Obviamente existem polícias Super competentes Atenção Tipo polícias Melhor que eu digo Este homem Esta mulher De uma excelência Que deviam ser mesmo Condecorados quase Estás a ver Cenas muito complicadas Porque está a dizer É um país super complicado Nessas merdas Tipo raciais até Que tratam mesmo aquilo ali Perfeito Mas depois também tens o resto E o resto São polícias Claramente Filhos da puta Estás a ver Um abuso policial Que eu nem sabia que existia Juro Tu não sabia que Eu ouço Não ouvimos relatos Nós ouvimos relatos Isto acontece Mas tu a veres mesmo ali Tu sentes mesmo O abuso policial Que está a ser E os polícias Com bodycam Certo Imagina quando não tinham Claro Percebes Ou seja Esta cena toda Faz-me crer que Mas é por isso É por causa Dessas tensões todas Do desenvolvimento tecnológico Da disponibilidade de recursos Que Os polícias dos Estados Unidos Têm bodycams É precisamente Porque não há confiança Na atuação desta instituição Que Acaba a ser fundamental Para um Estado de Direito Ou seja Não há mesmo confiança Estatal Ou populacional A questão é a seguinte Pensa Quando Tu tens Olha Quando tu passas a ter Camcorders Nos anos 2000 E qualquer pessoa Pode andar com uma câmera Na mão Sim Qualquer É uma Pá Tu não vais ter uma pessoa Sempre atrás de um polícia A filmá-lo Correto A partir do momento Em que tu consegues ter uma câmera Com uma lente Com um determinado tamanho Consegues produzi-la em massa Consegues distribuí-la À sociedade Se encontra Na procura Por esse tipo de produto No caso Porquê? Porque não existe tanta confiança Na instituição da polícia Há E isso é generalizado Um descrédito Da autoridade A partir desse momento Tu instalas a câmera E a coisa desenrola Ok Percebes o que eu quero dizer Não é Não é incidental Mas é uma conjugação De muitos fatores Ok Porquê que cá não se faz isso? Não há tanto essa tensão Pode É difícil explicar-te isso Mas podes tentar explicar Ok Um bocadinho mais Um bocadinho Bastante mais confiança Na instituição policial Até porque Não existe a mesma Diversidade interna Ok Não existe O mesmo tipo de comportamentos Falamos de criminalidade Não existe a mesma Visão de criminalidade Do que é que é Ou não é Criminalidade Em alguns casos Não Quando eu falava Diversidade Falava no global Mas por isso também Tem a ver com A expansão geográfica Eu posso estar equivocado Mas tenho quase certeza Que isso são leis estatais E não federais Ou seja Nem todos os polícias Nos Estados Unidos Têm que ter uma bodycam Só em alguns estados específicos Não Porque muitas vezes Até os gajos perguntam Se tem bodycam A polícia Ok Então pode haver uns Que tenham E outros não têm Ou seja Não é obrigatório E muitas vezes Os polícias São os próprios polícias Que têm bodycam E dizem eu tenho uma bodycam Porque atenção A grande questão disso É que isso também Te protege a ti Pois é Pois é Entendes? Numa série de situações Não precisas pensar Só quando a tua vida Está ameaçada Ou quando alguém Te acusa de algo Que não é verdade Por exemplo Que também é uma preocupação Sempre 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 que existe Uma tensão social grande É que não Sim mas nos Estados Unidos Para casa Existe muito mais Existe uma tensão Uma polícia gigantesca Sim E cá que não existe tanto Mas eu acho que era importante Pelo que eu vi nos vídeos Estás a ver Porque é assim Tipo São micro Muitas vezes são micro Micro expressões Não mano Se calhar não vou dizer A palavra correta Mas são Pequenas coisas Em que existe ali abuso Que são merdas Que tipo Pequenos Tons de voz Pequenas Tipo Meta a mão Fala Fala para cima Mas estás a ver A pessoa não cometeu nada Já está a ser Já está a ser tratada Como um criminoso Ou como já tem alguma Claro que sim O instinto social Que te falava há pouco É o que te permite Ler essa situação Saber Que relação de poder É que existe ali E que tu sabes A partir das pequenas Dos pequenos detalhes Como disseste Das pequenas expressões Intuações de voz Como é que a outra pessoa Reage De acordo com essa reação Como é que reage O outro sujeito Quem é que está à volta Não é E tu aí percebes Qual é que é a dinâmica E depois ficas chocado Quando há um paradoxo Que é Impunidade Por exemplo Ias-me falar De casos em que as pessoas Estão a ser claramente abusivas E têm uma câmara Claramente assim Sim E que estão a ser abusivas Como uma câmara Pois é isso Ou aquilo está normalizado E não há punição Ou punição não é suficiente Ou ele pensa que isto Tem nada especial Ou tipo Ou está normalizado o comportamento Ou estou a fazer isto Tenho meu bodycam Ou sempre Não estou a fazer nada especial Agora tirem o meu bodycam Dessa pessoa Mano E o tipo de polícia É que essa pessoa é Eu vi um vídeo Mano Que até me deixou incomodado Era um black Era um professor de música Estás a ver Eu disse que o gajo era black Porque tem muito Tem a Connotação racial Porque disseram que naquela zona Um homem Estás a ver Um homem de raça negra Tinha roubado uma cena E o gajo naquela zona Estava sentado no carro Comer um Big Mac Que nem estava com a roupa Que lhe disseram Ah sim eu já vi Entrou a polícia Pelo carro adentro Nem tipo Pegaram no gajo Estavam fora do carro Ah vários casos desses Mano o gajo ficou traumatizado Só se chama-se profiling O gajo ficou traumatizado Meu Isso aí E o gajo tinha um bodycam Ou é uma prática de profiling Exatamente sim Que é tipo É uma pessoa negra É uma pessoa negra É qualquer negro que esteja ali Estás a ver Minimamente parecido Pronto Vamos então ali Tipo ter uma atitude Extremamente tipo degradante E quase de violação Não Mas para mim é uma violação Daquilo que seria Violar a integridade física Daquela zona Certamente a moral No gajo Mano Professor de música Estava na pausa Tiraram o gajo do carro Poxar um pé em cima do ombro Mas depois a cena deles Ah tem calma Não sei o que Imagina O discurso Boé simpáticos O físico Tudo menos simpático Estás a ver Busro-lhe para cima Coisa Taser nas costelas Obviamente que não Que não Espararam Mas tenser nas costelas Mano O gajo aí não fez nada Mano Tipo Tu pensa Por isso é que lá está E depois tu vês O pessoal lá que sabe a lei Não precisa ser de advogado O pessoal que sabe a lei É como saber nadar Olha Os polícias borram-se todos Num dos primeiros episódios Do podcast Tu perguntaste-me Qual é que era o meu Superpoder em sociedade Ou uma coisa assim Eu disse logo isso Que as pessoas falassem a lei É ter um entendimento básico Um entendimento básico da lei E saber Interpretar a legislação É isso Quem sabe interpretar Até miúdos de 15 a 16 anos Sim No caso dos Estados Unidos Como tu Nesses casos em que estás a falar Existe uma prevalência de comportamento Em que tu tens que demonstrar Que sabes a lei Não é Mas em muitos outros Isso acontece Tu Se és capaz de falar Essa linguagem Ou podes tê-la Decorada Digamos assim Ou podes Para o demonstrar Ou podes Agir em determinadas situações Porque grande parte Do que é a lei Tens tempo Tens prazos alargados Não é reativo É É É pensado Ou estruturado E portanto Tens uma margem Manobra muito grande Em sociedade E por acaso É muito engraçado O gajo que eu vejo Que é um canal Há milhares de canais Mas o canal que eu vejo O gajo te explica Nesta situação Vocês têm que dizer isto Isto e aquilo outro Estás a ver E mostra casos Tipo Bessa contra Porto Estás a ver Tipo Liam versus The State of Porque a linguagem A forma como diz É muito E é listo Nestes casos Quando isto acontecer Vocês dizem isto Isto e isto Vai ver os comentários Mano E são milhares de pessoas a dizer Isto já me aconteceu Isto já me aconteceu Isto já me aconteceu Isto já me aconteceu Pá eu não estou a dizer Aqui foco da polícia Nem há cabra Nem há essas coisas Mas como é que a polícia Outra vez eu casquei nos padres Como é que a polícia Tipo E depois eles são protegidos As protegem Os cabrões uns aos outros Como todas as instituições Como todos os membros De instituições Não há nenhum polícia Ou de qualquer grupo social Se eu sou bofia E se eu estou a fazer Uma cena ilegala Estou com polícia Tens que Qual é o polícia Que as polícias mais detestam É o Good Cop É o Assuntos Internos Não É o gajo dos Assuntos Internos É a polícia designada Para saber o que se passa Dentro da polícia Pá ok Não é Porque é normal O que é que todos os médicos Têm medo De uma junta qualquer Por exemplo Da ordem dos médicos Do sítio Que os vá julgar Não existe tanto essa Existe também Essa junta As comissões Chamem-nos o que quiser É para investigar Pronto Mas há atividades Mais delicadas do que outras Deixa-me fazer Estava aqui a pensar numa coisa E vou fazer Uma é a culpa E encorajar as pessoas Que nos estão a ver E a ouvir A fazer o mesmo Ok Pessoal Também a mim Me veio à cabeça A frase Uau 2023 O Castro descobriu A brutalidade policial Com conotação racial Nos Estados Unidos Ah pronto Mas Não descobri Uma coisa é de ser Estou a fazer Uma é a culpa Eu estou a dizer Que isto não foi Foi um julgamento Presunçoso Da minha parte Ok E portanto Gostava que Nos dissessem Pode ser por mensagem Privada O que é que vos fez Ter noção disso Sim Por exemplo Tu tiveste o caso Mais mediático Que foi o George Floyd Aqui há Dois anos Três Sim Certo Três anos atrás Exato Três anos atrás Te fez três anos atrás Em junho Em junho Tu vês o vídeo Existe ali Tipo um pé Na cabeça dele Um pé no pescoço Ele morre ali Estás a ver Mano O tratamento Que aquele policial Deu ao George Floyd Que tudo A gente ficou Tipo Claramente Nojento Em indivíduos Que eu vi Tipo Até nem é nada especial É padrão O que é essa tanga De eles porem o pé No pisco Das pessoas É uma prática Boé comum Certo Mas não é isso Houve lá um bacano Que ficou paraplégico Porque o gajo Estava a me beijar Estás a ver o gajo A polícia Metiu-o dentro do carro Mas então caramba É o peso de uma pessoa Sobre a coluna da outra Seja em que parte for Há uma probabilidade enorme Dessa pessoa se foder Certo Mas porquê Pois não sei É prática comum Mas há lá um caso Para tu perceberes Tipo que não é Em que um gajo Está a bebo na rua O pai desse gajo Chama para a polícia O ir buscar A polícia não o prende Mas como o gajo Disse que o gajo Estava a bebo Da polícia Pronto Meteu-o dentro do carro Depois o gajo Como era o todo da MMA E era tipo Xabal Tinha para 23 anos Dentro do carro Quando a polícia Abriu a porta Ele tentou tirar Tipo Estava assim preso Com as mãos Atrás das costas E tentou fazer isto Estás a ver E estava tipo E assim ficou aqui preso Com as pernas Então o polícia chegou Pegou-o nele E tirou-o do carro E o gajo cai de cara ao chão Parte uma vértebra Aqui qualquer O polícia A polícia pega-o nele Arrasta-o-no pelo chão Pula-o para o hospital Estás a ver Enfio-o numa cadeira de rodas Metem-o numa maca Prendem o gajo à maca E vão-se embora Nem fazem queixa Assim não há bodycams Ou seja O gajo ficou Tudo isso filmado na bodycams Tudo isso filmado Ou seja O gajo ficou paraplégico Estou a entender Tipo assim E a polícia nem sequer chegou lá Só chegou lá E meteu-o numa cama No hospital Isso são Basta São os casos É chocante Quando vês Quanto mais em primeira mão Vês Não sei como é que os americanos Não se revoltam mesmo Contra a polícia Tipo Porque estão Desensitizados Pois E porque tem um excesso De informação Tem Olha Foram mesmo os tópicos Dos últimos dois episódios Então deixa-me fazer-te uma pergunta Eu e o Bençete Mencionámos aqui Não sei se tu já reparaste Que agora na Baixa do Porto Tens placas a dizer Local vigiado Local não vigiado O que é que é a tua A sensação Sobre o facto De teres câmaras Na Baixa do Porto Em vários locais A vigiarem-te A vigiarem-nos Eu Sou Apologista Ok Acho que já disse aqui Eu sou Eu sou a favor De haver segurança E haver câmaras Ok E tu Mas Eu sou apologista De certa forma Não da maneira Como acho Que está a ser feita aqui Porque acho que é mesmo Feita apenas Em zonas Denominadas Turísticas Da cidade Mas também é por esse motivo Que há mais criminalidade Nessas zonas Possivelmente sim Ok Mas acho que Havendo esse investimento Na cidade Acho que podemos Não é uma cidade Assim tão grande Ao ponto de não Conseguires fazer Para mais Não sei Não sei Mas tem a ver Mas tem a ver Com uma priorização Estou a falar Estou a falar Estou a falar Não tenho os dados Não tenho Não sei qual é o dinheiro Quanto dinheiro É que está a ser usado Para isso Ou quanto é que foi E os motivos E qual foi A decisão Das zonas Mas acho Não somos uma cidade Assim tão grande Para fazer-se Uma coisa Deste género Não se conseguir Fazer para a cidade Toda Porque se é Pela segurança De todos É pela segurança Geral Não só De algumas zonas Certo Mas tinhas que cobrir Todas as zonas Tudo bem Mas cobrir ao menos Um máximo Eu não estou a dizer O porto e os arredores Eu estou a dizer Pelo menos o porto inteiro Tu tens ruas contigo As umas estão cobertas As outras não E a seguinte já está E a seguinte já está Há uma priorização Tu podes Nós não sabemos Eu também não sei É isso que eu estou a dizer Mas estás a perceber Eu a tomar essa decisão Tu tentaria tomar Com o máximo de dados possível E é sobre dados Que isso é Mas tu estás a chegar Onde eu quero chegar Que é Mesmo na zona Na zona da baixa Que claramente É o sítio mais afetado Por isto Tu tens sítios Onde chega E sítios onde não chega Que eu acho Que vai ser bastante problemático Porque Está tudo identificado Certo Mas tem que estar Para mim Isto está a acontecer Ainda bem Que está identificado Sim mas eu acho Deve estar identificado E se for encontrado Fora dessa zona identificada Eu vou ficar Bastante incomodado Pessoalmente Porque isto tem a ver Com a minha visão Com o cidadão Eu não me sinto Nada confortável Em dar a uma qualquer autoridade A capacidade De vigiar os meus movimentos No mundo físico No mundo digital Eu não nasci Com computador E com internet Eu não pude escolher Eu pude escolher Ter um computador E com internet Eu escolho usar E todos os dias Eu não escolho Ter um corpo Eu não escolho Deslocar-me Na cidade Ou ter o comportamento Que eu queira ter Seja ele qual for Sei perfeitamente Que o meu passado histórico Recente O meu De milhões de pessoas Em Portugal E noutros locais É um passado em que As decisões políticas As crises sociais Económicas E políticas Levaram a regimes Em que A vigilância É fundamental E gastavam muitos recursos Por exemplo A PIDE Para vigiar os cidadãos Ter os meus movimentos Físicos Que eu não escolhi Lá está Eu nasci com este corpo Com potencial De serem vigiados É uma coisa Que não me agrada nada Porque Eu tenho Para mim Que Há uma relação Muito tênue Entre A segurança Como vocês querem dizer E a autocracia E a perda Liberdade Do controle Mas há uma linha Eu não sei o que estás a dizer Mas eu continuo a dizer Pronto Mas eu quis Não é uma câmera apontada a mim Que vai estar uma pessoa A olhar para mim Eu quis Eu quis perguntar isso Porque eu estava Eu estava num Mas essa linha Essa linha Vai ser sempre muito tênue A cena é Tu Tu neste momento Não te aconteceu nada Não Não tens razão nenhuma Para utilizar a câmera Mas um dia Que E eu não estou a dizer isto A defender Tipo Sou a favor Ou sou contra É um bocado indiferente Sinceramente Vou continuar a fazer As mesmas merdas Que faço No dia a dia Por isso Não é uma coisa Que me afeta assim tanto Mas Tipo Um dia que tu Precisares da câmera Vais agradecer Ela estar lá Um dia que tu Agora Se estás a abrir A porta Se estás a abrir Uma porta Muito grande Que possas ter Um controle Muito maior Sobre a população Concordo Mal usado É péssimo Mas É a supervisão Do espaço público Eu concordo inteiramente Só do facto De andarmos Com o telemóvel No bolso Deixa-me dar Mas se eu quiser Eu deixo o telemóvel No meu corpo Eu não controlo Eu não existo No meu corpo Eu existo fora dele Até por causa Desses dispositivos Mas o meu corpo Eu não controlo Ele não consegue Descer a Santa Catarina Sem ser visto por câmara Deixa-me dizer Não tenho essa escolha Mas quando veio ao mundo Ele podia passar Na Santa Catarina Nunca Amanhã Ninguém se lembrava Deixa-me colocar aqui Duas questões Pelas quais eu percebo Eu não me oponho Violentemente a isto É só o incómodo O que tem A primeira delas é Experiência pessoal O que tu disseste É perfeitamente verdade Quando eu tinha 13 anos E fui assaltado História que se tornou Meio célebre Aqui para há dois anos No podcast Lembram-se da bicicleta? Sim As pessoas foram As pessoas foram Identificadas Na câmara De vigilância Do continente Do Dolce Vita Que agora é o Alameda Mas não havia câmaras Na rua Mas elas foram Identificadas aí Visualmente Ou seja Eu já precisei De câmaras Não era no espaço público No caso E eu acho que No espaço privado A conversa é completamente Diferente Porque nós temos Esta concepção E depois há outra questão Que é Se eu fosse Um indivíduo Mais frágil Em sociedade Como por exemplo E é o tema Que eu puxo sempre Porque trabalho Com isso Se eu fosse Uma mulher Isto provavelmente Só me deixaria Mais tranquilo Ou não A cena é essa E é a cena Que eu estou a dizer Ou não Porque imagina Não consegues ir De tua casa Da baixa A tua casa Por muito que morres Na baixa Muito provavelmente Não consegues ir Só em ruas Que estão migiadas Mas as pessoas Não se vão reunir Em magotes Nesses sítios Para fazer mal Esses crimes Ou infrações Porque estamos a falar Atenção Mas mete em todas as ruas Vamos fazer um O suporte está em todas as ruas As pessoas sentem-se mais seguras Certo Mas se tu tens uma diferença Como eu acho que tens Neste momento Na baixa Pode ser um bocado mais perigoso Ou então Podes Podes tirar Mais polícias daquela zona E espalhar para outras Se calhar Também Mas isso são Porque essas interações Estamos a falar de seres humanos Interagir com outros Essas interações São interações de oportunidade Existem interações calculadas Mas é uma questão De oportunidade Obviamente que oportunidade Se pode proporcionar Porque está num sítio mais escuro Mais X E só não Z Com características Diferenciadas Mas é As estatísticas relativamente À violência sexual Nesse caso Ou seja Na via pública Dizem-nos que não são Questões premeditadas Com antecedência Entendes? Assim como também Acho que não Não que não possa haver pensamento Entendes? Pode ser O indivíduo X Que queria Ter uma qualquer Interação imprópria Com o indivíduo Y E que quando se cruzou Naquela rua Naquela noite Fê-lo Pode já existir No passado Mas não existe Uma pré-meditação De eu vou fazer Com que ela esteja ali Tipo o gajo Eu vou ficar À espera Eu vou ficar À espera Eu vou ficar Na rua X À espera Que alguém passe Mas olha O que estás a dizer Pode ser que Há um argumento Com o qual Eu não me familiarizo Mas pode ser Como eu sempre Já tive uma discussão Mais ou menos Sobre isto Com uma pessoa Que é Eu também concordo Que transportes públicos Têm que haver câmaras Que existem E táxis e uvas Também tem que haver Eu sempre disse isso E eu acho que tem que haver Estás a fazer um trabalho Tu trabalha lá Estás a conduzir Mas ninguém quer saber Que estás a conduzir agora As pessoas estão atrás O importante é Proteger as pessoas Sim mas Proteger as pessoas Mas eu não sou Mas eu não estou a dizer Quando metes um táxi Eu não ouro Eu acho que a partir Daquem tu Pela dinâmica Da relação Quem estás a proteger mais É o É o condutor Quem tu queres proteger Com a câmera Não O condutor é as pessoas Opa mas imagina Tu assumes Que uma relação profissional É uma relação Contínua Em que existe Um certo código De etiqueta Ou de ontológico Protege-se a quem for Claro Protege-se a ambos Mas a primeira Mas a primeira é Percebes Um autocarro Se é o condutor Se é o motorista Se as pessoas estão atrás Eu castro Mas o autocarro É completamente diferente Existe uma separação física Bastante maior Entre o Entre o Condutor e as pessoas Existe Existem sempre Testemunhas Quase sempre Não é? Um transporte público Percebam-nos 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 No taxi O taxi Uber Ou o que for É muito mais Provável Que exista Uma Que exista Uma infração Por parte De quem é transportado E que tem uma relação Completamente ocasional Com aquele contexto Mas também pode acontecer Algo que acontece Ao contrário Mas lá está Aliás Eu e tu Conhecemos Talvez não se lembrem Dessa pessoa Cruzámo-nos Conhecemos É uma palavra Cruzámo-nos A certa parte Da vida Com um indivíduo Que esfaqueou o taxista E lhe roubou o taxi Sim Mas pronto Isto não dedica a tudo Mas há histórias De horror dessas E não há muitas De taxista Faz xy Não sei Sim mas Quer dizer Há muitas histórias De horror de taxis Retiro que disse Mano É porque já sempre As pessoas Sim mas Eu não estava a dizer Nada em conta As câmaras Nem E espero Sim que façam As ruas Muito mais seguras E principalmente Para mulheres Sentirem mais seguras Na rua Eu também Para homens Para toda a gente Para crianças Para pessoas que fazem merda E depois por haver câmaras Sabem que o carro passou ali Ou a pessoa passou a colar Mano Tudo é mais fácil Eu concordo com isso Agora tu me dizes assim Isto obviamente que pode 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 Claro que pode Mas nós já dizemos Que sim a tanto Já permitimos Acho que já permitimos Que saia tanta Informação nossa Para outros meios E meios que nós Não fazemos Pisa nenhuma De onde é que aquilo vai parar Para estarmos agora Preocupados Que o Não mas a tensão É uma preocupação válida Sim Mas acho que a tua preocupação Para a tua preocupação Ser válida A tua preocupação Tinha de ter começado Há muito mais tempo Tu não podes Não a tua preocupação É válida Em qualquer momento Que ela surge Mas eu percebo Pode ser o momento Em que tu pensaste nisso Eu não posso Estar aqui A furar A biga Constantemente Até Se não pensaste nisso Não tens informação Olha tu deste-me Algum exemplo muito prático Foi No dia em que precisás Ou seja Quando passaste por isso Vais passar a valorizar E eu Cá esta calma Está um mosquito E eu E eu concordo Exatamente O que foi? Um mosquito Foi um mosquito Eu concordo Plenamente Com o que estás a dizer Não se trata disso Pessoal Estamos a ser Atacados Por mosquitos 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 que vieram Da Guiana Espero que não Isso deve vir para aí Com malária O caralho Olha vês o medo invisível Ah não Os mosquitos matam Um milhão de pessoas por ano Ai ai Mas diz O que estás a dizer Eu concordo Com o que essa Também está a dizer Também Mas também concordo Com o que estás a dizer Não Eu só estava a questionar Na frase Que a tua preocupação É válida Da validade da preocupação Em que momento Quando ela existe A tua preocupação É válida Também se soubesse argumentar Não há pessoas Mas também é um bocado Hipócrita então Ah mas todos somos hipócritas Podemos tentar Não ser um bocadinho Sim Mas todos nós Somos extremamente hipócritas Agora eu acho Não dá para viver Somos um código unificado Eu acho que No que toca Às câmaras de vigilância Nos sítios E táxis e ubers Como disse há bocado Como tudo na vida Tem que ser Analisado Os prós e os contras Prós Isto, 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 isto Contras Isto, 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 isto E há prós e contras Que nós somos incapazes De descortinar aqui E há pessoas que pensaram Há muito mais peso E quando um dos prós É uma coisa tão pesada Quanto a segurança Tipo, esse pró vai sempre Vai ter sempre um peso Vai ter sempre um peso muito grande Na balança E podemos chegar sempre Tentar ser o mais inteligente Ser o mais inteligente Eu acho que é importante mesmo Eu acho que é importante E em Londres existe isso Aos pontapés Porque é uma cidade Perigosa Mas a ver Eu acho que nós não temos Que chegar a um tipo de Cidade perigosa Para prevenirmos as coisas Você sabe o que eu estou a dizer? Eu percebo perfeitamente Tipo, o Londres tem isso E me percebi A minha grande questão é Tu abres toda uma série De questões A partir daí Abro, sim, claro Percebes? Éticas e morais Exatamente E por isso é que eu Trouxe esta Eu acho que é mais É isso É o nome desta série De verão O que é? Os morangos que eu sou Quero sair de verão O nome desta série de verão É a expressão Que eu utilizei No episódio passado Vou utilizar agora A tensão entre o indivíduo E o grupo Tipo, tu queres sentir-te seguro Tu queres viver Num de condições XYZ Ou o grupo Atua de maneira Que condiciona Seja na vigilância Na internet Seja na vigilância Na rua Seja o que for Condiciona de alguma maneira E tu Tens um conforto Ou desconforto E depois entras Na incoerências Ou hipocrisias Como o Bessa dizia Mas por exemplo Ao propósito Eu sei perfeitamente Onde é que vem Este meu pensamento Este pensamento Vem de um Vem de um autor Que se chama Foucault Que pensam muito Sobre aquele Que pode ser Um estado de vigilância Por exemplo Através de uma série Metáforas Em que Que eu sei Perfeitamente Que foi muito Influente Para eu pensar Desta maneira Percebes? Mas tu não Amazenaste Tu és a favor És contra És intermédio Desta medida Específica No contexto Específico Em que ela É aplicada Como disse Incomoda-me Mas não me oponho Ou seja Não estou a fazer Nenhuma petição Para que aquilo Deixe-te acontecer Não ias para a rua Fazer barulho Não me manifestaria Também tem a ver Com o meu perfil pessoal Não é? Mas Estou muito aberto À discussão Acho que é o primeiro passo De qualquer coisa Estou muito aberto À discussão sobre isso Por isso é que trouxe aqui Na verdade Não é a primeira vez Que eu tenho Mas então Uma decisão tão grande Tu viste Antes dela ter sido tomada Viste grandes discussões Sobre a possível tomada Desta decisão Não Mas Essa discussão É Esse é outro ponto E tu disseste Que discordavas Da forma como Estava a ser feita Tem também a ver com isso E também tem a ver com isso A questão é a seguinte Não sei até que ponto É que tem que haver Discussão Ou não Tendo em conta Que nós não temos Uma discussão assim Tão aprofundada Sobre o que é A vigilância do Estado Neste momento E o Castro disse Olha onde tens isso Tipo não normalizado Que tu possas Que nós possamos ser vigiados Ah quem não deve Não teme Não disse isso Não 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 Mas a sabedoria popular Assim o transmite Eu concordo com isso Eu mesmo Eu mesmo Quem faça merda Ter câmaras Protege estas pessoas Castro Castro Mas é o que eu te estou a dizer Mas a sabedoria popular É apenas uma Sobre-seminificação Desse argumento E eu acho que é Perfeitamente legítimo Quem não deve Não teme Agora o problema é Dever Implica sempre Um outro indivíduo Ou agente Certo? Sim bem Aqui implica Quem te cobra O que é que estão a cobrar É o que eu te estou a dizer E não há Indivíduo Indivíduo Desculpa Não há agente Mais poderoso Do que o Estado Nas sociedades Como nós a conhecemos Correto Porquê? Mais uma vez A fechar a pescadinha Rabo na boca Porque o Estado Controla a violência Que é a polícia Percebes? Mas as bodycams Foram Não, não, não Me caga na bodycam Isto tem a ver Com a vigilância Sim, mas a vigilância Não há O que eu te estou a dizer É para baixar O abuso O que eu te estou a dizer Quem não deve Não teme Ou seja Eu sou Eu sou Conformante Às normas Da sociedade Eu não tenho Que ter problemas E eu não tenho Eu sou um cidadão Que vive com essa Consciência muito tranquila Neste modelo de sociedade Que eu reconheço Que pode ser alterado Correto? Porque é que Me incomoda O Estado Porque não só É aquilo que mais Dita a minha vida Correto? Porque faz leis Porque pode proibir O tabaco Porque pode proibir O álcool Que eu consumo Porque pode proibir Terminada Terminada prática Seja ela qual for Que eu tenho E com isso Pego alguma coisa Que possa Ou possa ser Importante ou não Para mim E O poder do Estado Todo Vem de uma série De coisas Mas no fundamental Daquilo que o Foucault Também fala Do monopólio da violência O Estado controla A violência Que pode ser exercida Em sociedade De forma lata e sal Não controla o indivíduo Nem sequer há um Estado A fazer de marioneta Todos os polícias Não é isso que eu quero dizer? Exato Controla Tanto proibim Como pro mal Claro O objetivo é sempre proibim Nunca será pro mal Ou pelo menos O objetivo Não O objetivo Destas medidas Não sei Castro Está bem Mas isso é a questão Mas pensa numa coisa Nós estamos em 2023 Há 100 anos Estávamos Ainda há 10 anos Do Estado Novo Há 7 Há 4 anos A ditadura militar E muito rapidamente Passaste a ter uma república Que era uma república Muito complicada E tinha muitos problemas E tinha uma série de crises Uma série de problemas Os comboios chegavam a horas A polícia era eficaz A polícia tinha Todos os meios Mas tu não podias ter as conversas Que tens aqui comigo Mas o teu voto Era essencialmente Inexistente Mas houve centenas de milhares De pessoas Que foram obrigadas A ir para uma guerra Para manter esse poder Entendes? E esta Quando tu Quando tu dás Este tipo de De Leniência Ao poder público Ao Estado Ao Aluminadamente Ao Legislativo E ao Executivo Quer dizer Também ao Judiciário Vais ter Consequências Que tu não preves Entendes onde eu quero chegar Que é uma máquina Muito grande e complexa Eu entendo onde eu quero chegar Mas é por isso que nós Que a história Nós temos que entender a história Perceber a história Tentar não repetir os mesmos erros Mas tentar tipo Não ter medo Que as coisas sejam melhores Está bem Mas o que é que consideras Ou não um erro O Estado Novo Nunca teria funcionado Se não tivesse O Estado Quem fala do Estado Novo Fala do Nazismo Fala do Fascismo Fala dos regimes autocráticos Que acho que todos concordamos Sem questão Que não são Benéficos para a sociedade Correto? Ditaduras? Nós estamos a favor Posso assumir aqui? Sim, sim Esses regimes Uma condição fundamental Para esses regimes É A vigilância Da discordância Seja por que meios for Propagação de ideias Até Há até questões de segurança Não é? Podes estar a falar Sim, mas estás a dizer Tu concedes Diz Estás a dizer que Isso é mesmo a merda Mano Se agora achaste aqui Um editor de Orzeco Estás a ver Podia instalar isso Certo Mas a questão é Já tenho o sistema pronto Para as pessoas chegar a ler E não é só o sistema pronto É o que é que tu estás a montar Para que isso possa surgir Mano Lá está Eu continuo a achar que Para já está tudo bem É Sim E depois vamos lá desmontar Ah, eu continuo Se tu me 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 Não conheço Olha Se eu Se eu Certo Mas repara Eu formaria uma opinião Esta é a minha opinião De base De fundo Se a comunicação Eu não fui procurada Se a comunicação Chegar Tudo bem Se algum dia Isto me incomodar Eu farei Por saber E tentar informar-me De uma forma mais fidedigna A justificação Dessas decisões Estatísticas Criminalidade E afins Se baixaram Se não baixaram Essas estão gastadas Até antes disto Até pode ser Ok Eu entendemos genericamente O motivo disto Entendes Opa, olha Mas uma coisa Que se calhar incomoda A OBS É que Que Porque vive na cultura portuguesa E conduz Tipoteticamente Estamos muito mais perto Agora De detectar Se tu estás Bem ou mal Estacionado Com aquelas câmaras E que tu estacionas Mal o carro Ou não pagaste o ticket É isso Agora começam a passar Multas pelas câmaras Com inteligência artificial E isto daqui Aí é um tirinho Aí não 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 Leu o teu movimento Sabe quando tu chegaste Leu a tua matrícula Não é estacionado Castro Não pagou o ticket Não pagou o ticket E o parque Reconhece essa tanga Porque está ligado A um sistema de matrículas Não precisa de câmaras Não Ou precisa de câmaras Ou precisa do piquet Que vai lá marcar Eu soube-te uma coisa Se o teu problema das câmaras É que tu não tens o piquet Para o carro Isso não Não, não Olha uma coisa Olha uma coisa Há uma coisa Para a qual precisa de câmaras Ainda Porque o Estado Porque os juízes Ainda são humanos É prova visual Se tens uma câmara Tens de comprovar Ao ser humano O sistema pode ser Praticamente infalível Só quem conhece As minudências do sistema É que poderá detectar Uma falha Se tu tens a questão visual E eliminas isso Certo Eu vou dizer uma coisa Se é a questão Do estacionamento Da multa Que tu não tiraste do parque Que devias ter tirado E não pagaste do parque Está lá o carro Se é só desculpa Não, eu dei um exemplo Porque eu sabia Que era uma coisa Muito mais pequena Que ia incomodar o peça Se é por isso Que não se está a meter Então vamos pôr É por isso E porque pronto É uma pessoa Que não paga par Que tem que continuar A ser um crime Mas se calhar A pessoa que estaciona Em segunda mão Também se calhar Facilita Tudo Puta que parece Estás a beber É deixar a andar Só que estaciona Em segunda mão Pessoal que atia Beatas Sim Claro Lixo Pessoal que bebe De garrafas de vidro Na rua Está bem Porque são coisas Que não se pode fazer É que isso tudo Não se pode fazer Mas que há coisas Que eu estou aqui A tentar chegar A uma coisa Com a qual tu discordas Porque há muitas leis Com as quais tu discordas Em Portugal Pois é E quando isso Algum dia for multado Vou aprender para não fazer É quando me leva a desabatada Que aprendes Pronto Estás a ver Se eu cuspo para o chão Vou não cuspo para o chão Mas às vezes Estás a ver Não no porco Não faço isso Ai não Ai estás bro Não faço isso Mas por exemplo Manda a viatas para o chão Às vezes manda viatas para o chão No dia que eu lhe dou uma multa Posso te dar um tipo Me volta a mandar viatas para o chão Certo Tipo é certo bro Meto-te-as na boa Como moito antes de mandar para o chão Agora se é por causa das viatas Não bro Meto-me Eu concordo Só acho que É importante pensarmos nisto Claro que é importante Não o eis com este calor Certo Vamos à nossa vida Por amor de Deus Que eu já estou me embalho Isto foi mesmo por vocês Foi Porque eu estou me embalho Calor aqui Muitas horas que desagravar Duas da manhã Isto parece fácil E de facto nós gostamos De conversar uns com os outros Mas é chato Que as pessoas trabalham E depois há pessoas Que depois Neste horário de férias Há pessoas que depois não vão cá Temos que fazer Muitas coisas rápido Precisamente Por isso minha gente Um abraço Beijo Tchau 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 Tchau